mais um ponto de reflexão que eu quero que vocês tenham, e novamente com qual quem é o capiroto hoje da indústria das motocicletas no Brasil, quem é o capiroto quem é, chega a pegar um mosquito aqui Daniel San quem é o capirotão, a Honda a Honda, picolé de frango e Honda, né, picolé de frango picolé de chuchu e asa de frango até misturei os dois, né, a Honda então eu quero que vocês ouçam mais um áudio, tá do André Rossi ouçam e reflitam fala Chico, seu lascado olha que fato curioso que tá acontecendo, cara não tem moto no mercado, né a Yamaha fala que vai fechar a fábrica por alguns dias, a Honda fala que vai fechar a fábrica por alguns dias e somado a isso no estado de São Paulo o nosso governador subiu o ICMS né foi pra 13.3% sabe o que que tá acontecendo? tá acontecendo o que a gente viu lá nos anos 80 preço de moto usada mais caro do que moto zero quilômetro eu mandei pra você algumas fotos é o exemplo da Lander tem gente vendendo o Lander 2 mil com 15, 19 mil quilômetros por 21 mil reais e a moto zero tá 19, 700 e pouco 19, 800 só que tem que esperar 45 dias pra chegar olha que loucura cara beijo lascado vocês estão vendo ele falou ele falou ano 2000 mas ele se equivocou é ano 2019 2020 o cabra eu mostrei pra vocês ele tá vendendo uma Lander 2019 2020 por 21 mil sendo que um a zero é 20 dependendo do lugar entre 20 21 você acha até 22 o cara tá vendendo a moto usada mais cara do que um a zero que é preço de oportunidade não tem moto usada no mercado não tem moto zero no mercado tá em escassez e aí até eu mesmo se alguém quiser comprar uma moto eu vou vender a moto mas claro que eu não quero vender mas gente moto eu tava conversando com alguns inscritos moto pra algumas pessoas nesse período de crise claro que é oportunismo eu não tô dizendo que as pessoas que tão vendendo estão erradas eu não tô dizendo isso tá acho que quem quem tem moto quer vender e consegue vender é oportunidade a gente tá num livre mercado inclusive que eu sou a favor mas o problema é que quando esse esse efeito ocorre na economia de um país é péssimo mostra o quanto a gente tá afundando o quanto a gente tá dando tá dando água o navio tá dando água tá afundando galera e eu não tô falando simplesmente por uma questão de ser a favor ou contra o governo eu quero só que vocês tenham uma reflexão mesmo do mercado o mercado eu não sou a favor de governo nenhum cara eu sou a favor do mercado da economia eu quero que deixar quero deixar bem claro aqui pra vocês eu nunca serei a favor de nenhum governo eu sou a favor do mercado da economia tá se a economia tiver bem show se a economia tiver ruim a gente tem que rever algumas coisas e hoje a gente tá numa sequência de problemas inflação galopante retorno ao pensamento dos anos 80 qual é o retorno do pensamento é que moto é um é um investimento moto é um investimento tem gente que tá comprando moto pra investir e tem retorno tem gente que tá vendendo moto é pelo preço de zero e tem gente que tá pegando esse dinheiro e é investindo pra comprar mais moto pra vender mais caro por quê? porque tem otário que paga tem gente que tá desesperada ah mas eu não posso ficar sem moto eu não posso ficar sem moto como assim que você não pode ficar sem moto rapaz você vai morrer se você ficar sem moto? você vai ficar sem sem andar? sem se locomover? porque você eu ouvi gente falando ah porque eu vou ter que pegar não sei quantos ônibus eu vou demorar não sei quantas horas ó eu não sou hipócrita eu não sou mesmo muito pelo contrário eu sou um cara até meio grosso meio não eu sou muito grosso e eu já passei por tudo isso que vocês estão falando falta de grana tem que pegar busão tem que andar até furar a sola do sapato porque eu não tinha dinheiro pra pegar ônibus então quem quem sabe da minha história sou eu tá mas eu digo pra vocês já passei por tudo isso e dá pra andar dá pra viver sem moto sim dá pra viver sem moto dá pra você não pagar esse valor absurdo até você ter condição de comprar uma moto num valor justo esperar essa loucura passar e sabe por que que a loucura tá rolando? porque tem gente que paga porque tem gente que é ansiosa porque tem gente que não sabe o valor do próprio dinheiro e gente pobre gente que não tem grana gente que pega esse mesmo valor e financia tá tendo um lembra que eu tô falando já também um tempão que a bolha vai estourar? pois é a bolha tá estourando tá começando a estourar eu tô recebendo algumas mensagens claro que eu não vou citar nome das pessoas mas eu tenho recebido mensagens de inscritos me pedindo ajuda pra vender suas motocicletas sabia? eu tô até ajudando alguns divulgando algumas motos não importa se foram motos financiadas ou compradas zero quilômetro moto financiada usada moto financiada zero quilômetro moto quitada ou moto em consórcio não importa eu tô recebendo de tudo e não tô recebendo uma ou duas pessoas não eu tô recebendo várias pessoas me perguntando o que que eu faço você me consegue ajudar pra vender você anuncia eu pago o quanto de comissão pra você eu já vou deixar claro pra vocês eu não vou vender nada eu não sou vendedor de moto tá? eu não sou vendedor de moto e eu faço isso de bom grado mas também não me venham pedir pra fazer anúncio pra vender sua moto porque esse não é meu foco eu ajudo porque eu vejo oportunidade de ajudar mas também o meu papel não é esse mas o que eu tô observando é muita gente que observou que fez caca exatamente exatamente entre abril e até o final do ano passado que exatamente e abril onde tava pipocando mesmo a situação toda aí o cara foi lá no desespero efeito gado porque gado mesmo porque vai aumentar porque vai aumentar porque vai aumentar foi lá e comprou não tinha dinheiro pra comprar ficou com medo de aumentar foi lá e comprou ou então o cara tinha até um dinheiro guardado foi lá e comprou quando chegou agora janeiro de 2021 aí acontece algum imprevisto acontece algum problema ou o cara perde ou o homem ou a mulher não importa perde o emprego ou acontece o imprevisto ou surge uma despesa extra cadê o dinheiro Zé? cadê o dinheiro Maria? cadê? tá na moto a moto é um passivo passivo você tem gasto você tem imposto você tem manutenção então você tem combustível que faz parte da manutenção pra você se locomover você tem que botar combustível Zé você tem que pagar seguro tem que pagar imposto tem que fazer manutenção Zé moto é passivo moto não é investimento e mesmo assim na hora de comprar moto você tem que pensar na na contingência Zé vai dar zerda a gente tá no meio da crise e olha quantos Zé com todo respeito aos Zé olha quantos Zé que comprou moto lá atrás e agora tá vendendo tá assim ó e a bolha tá começando a estourar tá com e olha a minha previsão é da bolha estourar em até 2023 até 2023 essa bolha pouca de vez por quê? eu tô falando bolha da moto zero por enquanto a bolha tá estourando das motos usadas quem comprou moto e tem os Zé arrependido e as Maria arrependidas que compraram moto não aguentaram pagar ou surgiu algum problema e não tem dinheiro porque ou perdeu o emprego ou o salário foi reduzido então por que que essas motos agora estão nesse valor? motos usadas mais caras do que moto zero primeiro porque moto zero não tem pra entrega você tem que esperar 90, 120 dias e aí você vai imaginar gente esse ano será um ano de déficit de entrega de motos déficit de motos aqui no Brasil moto zero pelo menos das duas maiores das binárias e aí pode ser que e aí eu vejo grande oportunidade de um nicho de motos chinesas indianas e de outras marcas poderem entrar aqui e vender moto a pronta entrega e de um público que tem mais grana poder comprar motos aí eu já tô falando de um público de uma moto mais cara com valor agregado conseguir bons negócios aí quando a gente fala do povão mesmo da galera que precisa trabalhar ou precisa dar moto como deslocamento ou pra trabalhar mesmo pra fazer moto frete ou moto táxi é você que vai se lascar é você que vai se ferrar porque você não vai ter moto zero pra tirar da concessionária mesmo você que fez consórcio e eu vou repetir se você fez um consórcio você está las ca do las ca da assim como eu me lasquei eu fiz um consórcio em 2019 que eu nem sonhava que ia acontecer essa josta toda e aí o que aconteceu eu paguei 2019 todo quando chegou em 2020 bateu 2020 em abril quando eu perdi o meu emprego eu tava com um consórcio caríssimo pra pagar porque as prestações começaram a aumentar de março até abril aumentou muito eu comecei a observar isso mesmo um mês um mês o negócio começou a aumentar aí eu fiz cara não vou ter condição de manter isso eu vou parar o consórcio parei perdi meu dinheiro meu dinheiro tá preso até 2024 e olha lá quanto é que eu vou perder de dinheiro a mesma coisa você tá percebendo você tá percebendo que você que comprou um consórcio suas parcelas estão aumentando loucamente é isso em momento de crise consórcio não vale a pena porque o seu consórcio ele está atrelado ao valor do bem da moto e a moto tá aumentando o preço não baixa esse é o problema então você não tem moto pra entregar não tem moto pra vender usada porque quem tem a sua não quer vender ou quem quer vender quer vender por um preço mais alto porque alguns são espertos e eu me incluo porque quem quiser comprar minha moto vai comprar pelo preço super faturado porque eu quero vender porque eu sou esperto e eu não recrimino ninguém os espertos que quiserem vender joga duro outra situação são pessoas que querem vender as suas motos pra poder fazer o upgrade comprar outra moto ou vender a sua moto pra pegar fazer o downgrade pegar uma moto mais barata e pegar o dinheiro e aplicar de alguma forma tem várias situações eu não recrimino nenhuma delas e aí o que que acontece quem quer fazer o upgrade tem que botar mais dinheiro porque se o cara vai vender uma moto por um valor X a zero já tá mais cara a não ser esse tipo de cara que tá vendendo aí a moto dele usada pelo preço de 1 a 0 porque ele vai fazer o que? ele vai vender e ó tem gente que paga tem gente que paga gente que tem ansiedade que toma ansiolítico gente doente gente que não se controla gente que sabe aquele povo que pensa assim em desvalorização da moto gente que pensa na liquidez das motos o cara que pensa assim qual o valor de revenda da moto esse tipo é gente doente o cara que já compra a moto pensando em revender é gente doente eu garanto a você garanto pode ver um coleguinha amiguinho se você tem um marido ou uma esposa que é assim é uma pessoa ansiosa é uma pessoa que precisa tomar remédio é uma pessoa que precisa de um psicólogo às vezes até no psiquiatra por quê? porque não se controla o cara já compra a moto pensando em vender já pensando na revenda então esse tipo de gente é que compra a moto assim usada pelo preço de zero então esse ecossistema nocivo pra nossa economia ele tá rolando tá acontecendo como o André Rossi nos comentou agora no áudio qual a solução pra isso? não compre não compra não compre se você precisa de uma moto espere pega o teu dinheiro já falei isso no outro vídeo pega do seu dinheiro e aplica Zé guarda mas eu preciso trabalhar agora se você tem dinheiro é porque você tem pelo menos uma reserva aplica se você não tem dinheiro e precisa trabalhar com entrega vai pensa em outra coisa pra você trabalhar moto não tá valendo a pena até porque esses aplicativos de moto todos super tá cheio de gente você não vai ganhar dinheiro você vai ter prejuízo conversa com o motoboy faz isso conversa com o motoboy conversa com o mototaxista pra ver se tá bom se não tá cheio de gente se as corridas não tão valendo a pena se o cara não tá trabalhando demais pra ganhar pouco conversa com esses caras antes de você fazer a cagada de se endividar pra comprar uma moto usada no preço de 1 a 0 e ainda financiar porque ó deixa eu te falar outra coisa se você vai financiar uma moto usada os juros é duas vezes maior do que os juros de uma moto 0 então é se correr o bicho pega se ficar o bicho come você entende filho pelo amor de Deus ouve o que o tio tá falando eu sei que eu sou um cara chato eu sou incisivo quando eu falo eu sei que esse assunto é chato pra você que gosta de ver o cara dando grau o cara dando top speed na moto eu sei esse não é um vídeo que você gosta eu sei que você gosta de ver aquele vídeo de pegadinha do cara montar na garupa a mulher montar na garupa da moto CG não querer montar na garupa da BM eu sei que você gosta disso mas aqui eu tô dando uma ajuda pra você porque daqui pra frente você vai ver cara esse tipo de vídeo aqui chato que o tio tá fazendo vai ajudar você a enriquecer um pouquinho mais a sua mente viu Zé acorde acorde então antes de você decidir comprar moto porque você tá desesperado pra trabalhar pensa o seguinte vai conversar com o motoboy ou com o motofritista pra ele te dizer como é que tá o mercado de aplicativos não tá bom e aí vai ver também quanto é que é o juros se você não sabe o que é taxa de juros procura aqui no Google procura o que é no Google você acha tudo e aí você vai ver quanto é a taxa de juros de uma moto zero e quanto é a taxa de juros de uma moto usada é duas vezes mais cara uma moto usada e aí você pensa bom então vou pegar uma moto zero se você for pegar uma moto zero você só vai ter essa moto daqui a 120 dias e aí se você ficar o bicho come se você correr o bicho pega a escolha tá com você tá com você